Eu quero tchu, eu quero tchá Se liga nessa onda onda Eu quero tchu, 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 tchu Vem! Eu quero tchu, eu quero tchu, 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 tchu Já cantei barabara, já cantei berê berê Já cantei o tchu, tchu, tcha, tchu, pra você fiz belelé Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do минимais eu te peço E do tchá-tchá-tchá Agora eu tô chegando, vem aqui, vou te mostrar Esse embalo gostoso, é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasoclista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem! Eu, eu, eu Tchá-tchá, tchá Ah, delícia Tchá-tchá 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 Ah, delícia Tchá-tchá 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 Tchá-tchá